Eita coisa boa! Em nome de Michael Produções, meu parceiro Tati Alçoso Produções A partir de agora forrozão, chaguinhos, que é meu show! Bora meu Flavinho! Chama negão! Em frente ao espelho eu ensaiei Procurei uma forma pra dizer Que eu conheço bem sua timidez Não vou ser tão discreto com você Já imaginei a reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Mas quando toca seu coração Se tiver um não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou atrás Bora meu Flavinho Teclas! E esse é o corrocha que disse que eu mostro o menino! Em frente ao espelho eu ensaiei Procurei uma forma pra dizer Que eu conheço bem sua timidez Não vou ser tão discreto com você Já imaginei a reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Mas quando toca seu coração Se tiver um não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou atrás Quero abertura meu Flavinho Teclas! Alô, que é o gravações! Em nome de Michael Produções Meu parceiro Tatiano Souza Produções Esse é o Forro Chaguinhos Esquema Show! E eu te amo muito, a gente sabe Já preparei em forma de buquê Quem olhar pra mim Não tem maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você soube e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me deixar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me deixar Pede, eu faço A gente balançando o quarto E eu te amo muito, a gente sabe Já preparei em forma de buquê Quem olhar pra mim Não tem maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você soube e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me deixar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me deixar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Bora ver, Flávio, teclas Leu dos CDs Que é gravações Isso é Farrocha E no esquema show Isso é Farrocha Isso é Farrocha E no esquema show Vamos trabalhar Flávio, teclas Para Maicon Produções Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim Se ir pra piorar Tá tocando o modão de arrastar Do chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho onde esse barraço Afogando as ágrimas O querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca-faca Enquanto você não volta Eu vou largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não amenizar Oh, 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 oh Tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo eu fechando esse bar Afogando as lágrimas no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risca faca Enquanto cê não volta, eu vou largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tentando apagar fogo com gasolina Isso é Chagui Esquema Show Por aqui é o Gravações Leu os CDs Que é o Gravações? Gravando tudo, menino Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Bora mais com Produções Ele é o Tatião Souza Produções Leu dos CDs Para o sombra é meu Flávio Teclas Isso é Chagui Esquema Show Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Bora meu Flávio Teclas Alô mais com Produções Meu parceiro Tatião Souza Produções Eita forrosada Bora A pior inquilina Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara e diz que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende, seu corpo na cama me rende Olha o safado que chama, e uma pegada que desgrama Me diz como é que não se ama Um beijo gostoso que prende, seu corpo na cama me rende Olha o safado que chama, e uma pegada que desgrama Me diz como é que não se ama Eita, forrosado segura Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara e diz que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende, seu corpo na cama me rende Olha o safado que chama, e uma pegada que desgrama Me diz como é que não se ama Um beijo gostoso que prende, seu corpo na cama me rende Olha o safado que chama, e uma pegada que desgrama Me diz como é que não se ama Que é o gravações Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que estou do meu peito pra ela Chutar a tapa da minha panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve a beijo, cê vem aqui buscar Não te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Chutar a tapa da minha panela, dela temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve até aí, cê vem aqui buscar Não te prometo não, te prometo nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o seu midinho com o meu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos embora aqui ao gravações Sucaços amorosos me afastam de ti Tenho medo um dia de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morri de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que se escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Vamos ler os CDs Bora vai com produções Graças amorosos me afastam de ti Tenho medo um dia de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morri de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que se escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Vamos chamar o meu fórmula, o Teclas Isso é Chagui, esquema show Tatião Souza Produções Sucesso do meu parceiro Salo Rodrigues Galera boa do Flash Boys Vem comigo menino Pras ovinhas que estão de plantão Prepare que eu vou ensinar Como vai até no chão E vem que esse aquecimento É melhor que malhação Vem me me soar Pregando xerecão Senta, senta, animi xerecão Senta, senta, animi xerecão Senta, senta, animi xerecão Mãozinho no joelho e alta no popozão Mãozinho no joelho e alta no popozão Meu parceiro Salo Rodrigues É certo o meu irmão Mãozinho no joelho e alta no popozão Mãozinho no joelho e alta no popozão Senta, 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 animi xerecão Mãozinho no joelho e alta no popozão Vem que vem, vem que vem É melhor que malhação Vem me soar Pregando xerecão Senta, senta, animi xerecão Senta, senta, animi xerecão E alta no popozão Digo senta, senta, animi xerecão Senta, senta, animi xerecão Senta, senta, animi xerecão Mãozinho no joelho e alta no popozão Mãozinho no joelho e alta no popozão Mãozinho teclas E Sérgio Chaguinhos, que é mais show Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Quando é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Amizade, esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Leio dos CDs Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão vento Ficar tão vento assim da sua boca e não poder Beijala Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E era esse dia E justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então a sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Que abraçom Que abraçom Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você pode entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você pode entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você pode entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você pode entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Sucesso pra galera Parabéns lá, mil teclas A rocha Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol Um tempo que não passa sem você Custa o que custar, te espero E quando se encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me inter Pois eu sinto o amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer viver tu vai vivendo Pois eu dou o amor como você Na sua mal pé de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Desvardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol Um tempo que não passa sem você Custa o que custar, te espero E quando se encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Querer sempre ter você Amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me inter Pois eu sinto o amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer viver tu vai vivendo Pois eu dou o amor como você Nosso amor é de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Parabéns Flavinho Teclas Pra galera se apaixonar